Ai! Nossa, você não, você não dá não. Opa, meus parceiros, mano, colinha aqui, rapaziada, já faz esse like aí, se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada certo mais um videozão, mais um episódio da nossa série aí, rapaziada, de GTA V, mano. Então já comenta muito nesse vídeo onde você tá assistindo, qual que é o seu nome, qual que é a sua idade, qual que é a sua cidade, é isso daí mesmo. Tá vendo aí embaixo, rapaziada, tem aba de comentários, quem mais comentar nesse vídeo vai tá ganhando um salve. Então já deixa eu pegar quem comentou no último vídeo. É, vai tá ganhando um salve aí, ó, não desacreditou, seu salve chegou. Então já deixa eu tá mandando um abraço aqui pro meu amigo Matheus Araújo, comentou, Paulinho, você é legal. Mano, tamo junto, Matheus, é nóis, meu parceiro, já deixa eu ver aqui no último vídeo também, o Matheus comentou, o Emanuel, o Pedro, e é isso daí. Bora pra cima que pra baixo é contramão, você tá doido, mano. Ih, rapaziada do céu, tô esperando meu parceiro Ticão chegar aí, mano. E eu espero que ele conheça algum podador de árvore aí, porque a árvore aqui, rapaz, ela passou logo pra cima do chão aí, ó. Cadê o Tico? Lá vem, ó, ele e o Jetta dele de leilão. Fala, loucão! Fala, tziga! Vou parar meu Jetta aqui, pera aí. Ó, o Jetta tá fininho! Ô, tô querendo fazer um projeto desse Jetta, que cor, você acha que eu tinha que pintar esse Jetta? Que cor que você tinha que pintar? É, topo. Você já viu aquela versão dele meio dourado, marrom? Então, nunca vi não. Ah, ele é tipo puxado pra essa cor da seta aqui, ó. Deixa eu ver. Pera aí, par... Ali, ó, tá vendo? Mano, ele é meio que um dourado, Tico, eu acho da hora, meu parceiro. Será, mano? Será que é top? Ah, eu acho que vai ser... Mano, as rodinhas prata, pá, ele nessa cor, você é louco, Tico, ia chavear, mano. E tira o seu filme ou deixa lacrado? Sem seu filme, né? Não dá pra lá. Mano, tá deixando o pretão, lacrado? Oi? Todo pretão, lacrado? Ou então, dessa cor que eu te falei, os vidros pretos e as rodas pretas. É. É, vai ficar de bandido. Com o joelho do branco, mano, já. Pois é, mas aí ficar passeando em cima do carro também é massa, né, meu cumpadre? Nada, massa nada. É pra quê? Vem cá, deixa eu te mostrar. Olha aí quem voltou, meu amigo. Quem o Estefano liberou de novo? Deixa eu ver. Olha, essa daí é relíquia, hein? Nossa, você lembra, meu amigão? Opa, lógico que eu lembro. Nossa, Tico, essa nós tudo voltou nessa cidade de meados de 2022. Oxi. 21. 21. Essa daqui eu tirei zero, você lembra? Opa, você tirou uma, eu tirei outra. Eu tirei a azul e a vermelha. Tico, falar pra você, quando nós íamos na Honda, nós arrancavamos, era caminhão de moto. É, fica boa, bicho. Opa. Agora eu tenho que ficar dependendo de advogado pra tirar as coisas, que eu tô liso, liso. Chega aí, chega aí, chega aí. Olha aí, olha as bikezinhas ali que o parceiro deixou aí pra mim ver se eu quero comprar. Rapaz, top, hein? Uma perifa e uma gilzinha. Ah, eu não sei o nome de bicicleta não, Tico. Olha o nome do quadro aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pajé tá escrito nessa. É gilz, louco. Gilz e perifa. Perifa? Periferia? Sei lá, mas não conheço muito dessas bikes também não, chega aí. Essas bikes é 9,9. Bora, vai, rapaz. Cadê você, meu amigo? Olha. Vai. Você fala que toma. Toma a dancinha aqui na frente, vai. Ai, eu não tenho nada. Não vai não. Quando você chega na mulher pra conquistar ela, você faz o quê? Qual dança? Mano, você quer uma dança pra conquistar? É, a dança da conquista. Vixe que voa só a mulher então aí. Não, sai fora. Vai, faz a dança da... Não, não, pio. Vai. É, tá, tá. Vai, faz a dança da conquista. Vai, no rodeizão. No rodeio, no rodeio. Aí, ó. Mas no rodeio, né? Pera aí, deixa eu pegar meu chapéu aqui dentro da... Pera aí, pera aí. Pera aí. E quem tá com chapéu, né? Ouvindo o Zé Neto Cristiano, vai. Pega o chapéu aí dentro. Pera aí, pera aí. Tu pegou o chapéu, não? Pera aí, parceiro. Lá, mas o Tico vai fingir agora, olha que ele tá... Olha lá. Apareceu com chapéu. E aí, você é bom. Aí eu faço o quê? Pega aqui o copinho, né? Copo Stanley, ah. Copinho na mão. Aí a novinha tá ali, né? Eu já chego na frente, ela fica assim, ó. Pera aí, cadê o copo, parceiro? Aí, ó, ó, o copinho na mão. É, e aí? E aí, do lado que eu só tô com o louvor. Pera aí. Eu tô com o louvor, não? É isso, volta. Aí, toma. Aí eu chego na gata aqui, ó. E aí, morena, como é que você tá, meu amor? O que você acha de dançar um pouquinho comigo? Não, sai fora, moleque. Alguém já borrou seu batom aqui hoje? Aí, olha, louco. Mas aí, vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Buscar assim, vamos buscar essa moto lá. Fio, era um cara ali, mano, que jogava um negócio no chão e tentava levantar e escorregava no bagulho. Nossa, o fedor da nada. Nossa, você fala... Vambora. Ai, ai, Tico. Só você pra me fazer aí, uma hora dessa. Ó. Eita, aqui tá desacato, tá? Eu já ando com o chapéuzão, já, Paulo. Ô, Tico, nossa, tive uma ideia. Que dia que ele pode ir pro rodeio? Mano, o dia que você quiser, meu parceiro. E eu sei que tá ali na fazendinha. Você sabe que tem uma fazenda ali que tem um cercado que o povo faz um rodeio doido ali, né? Rapaz, eu tô dentro. Vai ter show de quem lá? Ah, eu acho que vai cantar Hugo e Guilherme, titãozinho e chororó, Luan Pereira, Ana Castela, Christy Ralph. Não, Christy Ralph, não, ele morreu. Tem que ser outro. Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo. Leandro e Levi. Tem vários cantores lá, mano. Tchau. Nossa, tinha que ser um lugar bom pra levar você, mano. Aonde? Vai na caixinha da fumaça, eu vou te levar. É bom, né? É, vai ter um evento lá, nós vai lá, eu vou te levar. Pode ser? É, vamos lá. Vai ser, olha, na caixinha da fumaça lá, é loucura, tito. Então, papo, lá pra você, parceiro. Lembra quando você morava numa casa aqui pra baixo? Sim, eu tenho minha casa alugada aí, ó. Mano, será que meu negócio não tá lá, parceiro? Porque eu deixei lá a maleta de ferramenta, mano, até hoje. Vamos entrar nela aí, saca a chave? Eu acho que eu devo estar. Então, lá na porta lá, pra nós pegar. Para aí. Pode tirar essa música aí, né? Olha aí. Vamos lá. Deixa eu ver. Tá sem inquilino, tico, tá difícil. O povo não aluga mais casa aqui, não. É mesmo? Tá foda. Pode entrar aí, parceiro. Opa! Mano, então. O que vai ser, eu acho? Procura aí. O que você perdeu? A maleta de ferramenta tinha deixado aqui, mano. Deixa eu ver, cadê? Pera aí, nem aqui não. Pera aí. Vixe Maria, rapaziada, mano. Esse cara tá aprontando, mano. Aqui, ó. Cadê? Achei, hein? Aqui, ó. Na minha mão, aqui, ó. Ah, tá. Bora. Você vai mexer na moto? Ah, mano, tô pra tirar o retransom das minhas motos lá, parceiro. Então, você falou da última vez pra mim que precisava regular o freio, não sei o que, não sei o que. É, tá com o freio meio ruim. É a moto que o Sante me deu, muta aí. Que moto? Que abaja? Ah, MT lá, MT lá. MT, 03. Nossa, eu tenho uma música aí do Já ganhou, tan, tan, tan. Nós tem que... Não. Nossa, o Tico não tem que ter a brilhante, mano. Por que não se candidata no papel, meu amigo? Que eu? Nossa, Tico, mano. Por que você não se candidata? Lá vem o Tico Aê. Faz o T. Faz o T. Faz o T de Tico Aê. Faz o T. Faz o T. Faz o T de Tico Aê. O homem estourou, estourou, estourou. O homem estourou, estourou. O paredão já tem pra fazer propaganda. Nossa, Tico, vamos candidatar o Senha. Vamos lá, prefeitura, agora, mano. Vamos lá, papi. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, mano. Peraí, vou só deixar a minha maleta de ferramenta aqui. Nossa, rapaziada, mano. Vou logo fazer o Tico virar vereador dessa cidade, mano. Prefeito é vereador. Vote 157 em Tico Vilão. 157. Achei que é de moto, mano. Vai lá de carro. Fiquei de moto, não de carro, que dá pra ouvir uma música, fi. O cara tá de quebrar. Nossa, Tico, mano. Eu quero que, mano, por favor, você... Vou candidatar, Tico. Vou candidatar, vou candidatar. Será que eu ganho? Ou você de um efeito e eu de vice. Opa! Será que eu ganho? Ah, eu acho que, mano. E dá pra nós fazer vários eventos, mano. Aí, tipo, de... Nossa, Tico, vai ser bom, hein. Tico bobo, novinha. Tão caro que você duvidou do que sou capaz de fazer tudo. Depois do baile. Esse é o seto depois do baile. Toma. Essa é pesada. Como é que é? Se eu tiver, eu vou andar na periferia, na batalha de XRE. Ah, não. Esse é o final, não tá no batalha de XRE. Ah, batalha... Pode ser candidata, tem que ir no batalhão, fio. Que batalhão? É na prefeitura. É lá dentro, fio. No batalhão da polícia, louco. É na prefeitura que se candidata, doido. Ô, tô falando, parceiro. Você vai se ver agora, quando se candidata lá. Tem que fazer a prova, deixa eu não passar na prova. Mas aí, você vai querer fazer mesmo? Vai pra prefeita ou pra vereador? Ah, não sei. Tem que estar vendo. Se o centro é prefeito, entra de vice. Só pra nós fazer campanha, Judo. O bom é o dinheiro que ganha pra fazer campanha, né? Ah, não sei. Não sei. Ó. Vamos primeiro tirar seu ficha limpo aí. Ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Acorda, guerreiro, levanta a cabeça. Rapaziada, não é bem nesse tico, mano. Tem o ficha limpo aí. Vai ver se ele tem, mano, a ficha limpa, pra poder, né, poder se candidatar lá na prefeitura. Se ele tiver, mano. Eu tirei uns dias várias vezes. Vai entrar logo, rapaziada, como prefeito e vice-prefeito, mano. Então, pera aí que eu já volto, hein, mano. Já comenta aí se vocês querem vir. Ixi, Tico, estamos na hora de almoço. Vamos esperar aqui, ó. Espera aí que nós já volto, rapaziada. Oi, você é o menino da internet que ajuda todo mundo? Opa, só eu mesmo. Nossa, eu tô precisando tanto de... Aqui, ó, o que você tá precisando aqui. É, o bicho, filileta. Ó, Tico, ó, o deita. Foi me candidatar, o deita. Fala, rapaziada. Foi... O Tico, mano, logo vem com o carro em baixado, os caras já prenderam. Ô, menino burrito. Aí, ajuda os caras aí, mano. Dá um help os caras aí, Falei. Olha o tanto que tem aqui na frente, Tico. Eita, tá brotando aonde os caras aí? É, rapaz. Ô, vamos aí, mano. Vamos aí, ó. Vamos, 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 vamos. Vai. Bora, ó, e o M30. Chama. Chama. Vamos, bojão do grau. Chapéu. Bota o chapéu e a bota. Bota, bota, bota. Ixi, sai fora. Bora, Ticão. Bora botar pressão, meu amigo. Vamos, 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 bora. Aí, rapaz, na hora que nós tava lá, quando eu tava sendo preso, eu liguei pro teu advogado, tá ligado? Pra ver se ele liberava o carro, é? É, aí ele falou que tá solucionando lá já. E é o seguinte, enquanto ele tava tentando solucionar o meu problema, eu tinha acabado de dar certo, o problema teu, a CBR tá de volta. Ah, cê tá zoando. Falou pra nós ir buscar. Para, Ticão. Você ia pra escola de garupa hoje? Nossa, tá zoando que liberaram até a... Ah, mano, tô falando, Ticão, tem, mano, um monte de carro. Nossa, ele podia liberar meu golpe, né? Ô. Era azul seu golpe, né? Ah, Ticão, eu nem lembro se tava azul ou se tava branco. Eu acho que a liberação de veículo aqui não parte de baixo aqui. É isso mesmo. Você fala que nós vamos pra escola de motoca. Opa, de chavada ainda. Nossa, olha quem tá aí, Tico, do jeitinho que foi presa. Ah, pura. Será que tá arranhada? Ah, eu acho que não, hein? Já deixa eu ativar aqui o modo grau nela, ó. Ó, ativou, sucesso, você está preparado para... Ah, ui, gente. Levanta aí. Olha o B903 ali, ó. Cadê? Ah, sou o menor. F, tá indo aonde? Nossa, ele logo... Um detalhe pro mundo do grau. Então toma. Rapaz, Tico, minha GoPro logo, mano, estranhou ali, mano. Que loucura, Tico. Minha GoPro aconteceu um ano. Você tá vendo, hein, mano? Nossa, parça, peraí. Bora, Tico, bora. Ó, toma, então. Ó. Vai. Pulou, pulou e puxou. Ó, toma. Ai, toma. Ixi, mano, ela não tá boa, não, Tico. Nossa, nossa. Vai devagar, maluco, beleza. Vambora, maluco, jefe, o maluco, beleza. Olha, 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 olha a água mineral. Aí, jefinho do grau, se liga. Se liga, jefinho do grau. Escola, jefinho. Cadê você? Aqui, ó. Bora, então. Ixi, já que eu tô aqui no condomínio que você morava, rapaz. Não, vamos pra escola já direto, Tico. Vamos, 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 bora. Nossa. Calma, família. Ah, eu queria mandar uma manobrona diferenciada, toma. Passei a milhão aí. Perna cruzada, cara no tanque. Cara no tanque, daquele modelo. Bora, jefinho da... Água mineira. Tô aqui na frente, eu passei com o cem... A milhão aí, você nem viu. Água mineira. Água mineira. Água mineira. Ó, Frey. E o Frey? Deve tá dormindo logo no... O Frey vai tirar oito anos e seis meses. Sério, Tico? Direto? Direto. Aí deu travo. Aí ele ainda bota na sua cabeça. Aí deu travo pra ele, hein. Nossa, o barriga. Os caras logo, mano, precaram ele no primeiro dia, hein. Nossa, foi. Puxa, é doido, hein, mano. Olha. Ah, ele tinha que ter metido a cor do nivusão, né, pra ficar todos da mesma cor. Opa. Atura. Fala aí. Bora. Chega arrepiando, Ticão. Chega arrepiando, meu patrão. Chama. Pera tua bagaceira. Pera aí, parceiro. Vai, manda mandando. Olha, olha. Nossa senhora, Tico. Nossa. Meu Deus do céu, mano. Poxa, você tá bem, Tico? Que louco, mano. O que você aprontou aqui que eu nem vi direito? Olha, meteu mais. Tacou o gol por cima de mim, mano. Nossa senhora. Tô de raiva, agora eu vou mandar os seus dois pés no freio. Vai, vai, vai. Vai tumultuar, vai. Chama. Agua mineira. Agua mineira. Toma, 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 toma. Eita, o que ela usou na porta da escola, rapaziada? Aê, Julinha. Você não me queria, mas você não vai me querer mais. Nossa senhora. Eita. Ela é uma ladinha. Vem cá, Tico. Oxi. Tá chorando aí? Tá chorando. Por quê? Vem cá, manda o puro aqui, parceiro. Ó, ó. Manda o puro aqui na porta da escola pra mim ver. Vai. Pera aí, pera aí, chupa. Pera aí, tô chegando. Pera aí, parceiro. Ferramenta entupida de barra, parceiro. Pera aí. Vai, parceiro. Vai, vai. Vai, Paulo. Ó. Ó a sequência. Ó, ó, ó. Toma. Ó, ó, ó. Toma. Nossa, você não, mano. Você não dá, não, moleque. Você deve ter algum problema, mano. Sério, meu. Tô com a ferramenta entupida de barra aqui. Acabou com a moto, rapaziada, mano. Não, mano. Não tá dando não esse cara hoje, não, mano. É o seguinte. Deixa o like, se inscreva. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Passe o canal do Tico, que é nóis. Valeu, falou e fui.